Olá pessoal, vocês todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, hein? Com a graça de Deus poderoso, estou aqui de novo para fazer mais um almoço. Peguei eu de surpresa aqui, peguei eu de surpresa? Fala! Eu cheguei aqui de surpresa, o Maurício vazou, hoje estou aqui na casa do Maurício, junto com a Cris e com a filha dele, a Júlia, né? Então a gente vai fazer aqui um almoço e aí ele foi na reunião do condomínio e deixou aqui para fazer o assado aqui, né? Então a gente vai fazer um assado bem simprão mesmo, tá? Sem muita frescura, tá bom? Quero mandar um abraço aí de A a Z para todos os inscritos do canal Churrasco em Casa. Muito obrigado por você estar seguindo o canal aí, tá bom? Vamos ver se até é dia 3 de março aí, não sei se esse vídeo vai entrar dia 3 de março ou depois, né? Eu consigo alcançar os 100 mil inscritos, né? Brincadeiras à parte aí, pessoal. Ó, eu cheguei aqui, estava já temperado já, ele já compara a carne temperada, é uma ponta de peito. Ponta de peito, mas cortada como bife, ó. Para bife já está temperada, tá? O molho é do açougue, tá bom? Assim, esse molhinho aqui é o tempero do açougue, tá? E o rapaz lá cortou para bife, entendeu? Ó, pode ver que estão as gordurinhas aqui boas, né? Ou engraxando, né? Que nem o baguinho fala, para engraxar o coração, né? Ó, então está aqui. Então eu vou fazer aqui na chapa, tá? Já aqui já está torando. Bom, então vamos ver aqui, vamos fazer a pegada, hein? Cuidado, hein, Lu? Hoje que está filmando a minha esposa. Vamos ver. Vai ficar uma gordura por todo lado aqui, hein, Cris? Ó. Rapaz, vai encher gordura por toda cada crise aqui por todo lado. É só a primeira pegada também, hein? Ó. Ó. Beleza? Tá ali, ó. O que eu vou fazer agora? Vou selar ela aqui, fritar ela, né? Virar do outro lado, fritar, entendeu? E cortar. Ó, que churrasco rápido, tá bom? A diferença é que é uma ponta de peito cortada para bife, peito na chapa aqui, ó. Entendeu? E o Alberto jogou toda gordura, toda contelada aqui da crise, né? Daqui a pouquinho nós vamos dar de volta aí para mostrar o resultado. Aí, pessoal, ó. Vocês podem ver agora? Agora vai fazendo agora a fritura aqui, ó. Tá vendo? A chapa, sem pressa. Tá bom? Aí, daqui a pouquinho eu vou mostrar o resultado para vocês aí, tá bom? Aí, pessoal, ó, como tá ficando, ó. Eu dei um pouquinho de cerveja aqui, pra dar um gostinho, tá? Ó, só fritando aqui sem pressa. Aí tem, não, aí tem esse próprio problema dela. Ele vai gerar uma agenda. Todo dia de manhã... Aí, pessoal, chegou a hora de eu tirar aqui o bife aqui, tá? Bife de ponta de peito. Ó como que ficou aqui, ó. Entendeu? Coloquei uma cervejinha, como eu coloquei para vocês aqui, ó. Só para dar aquela... Enceladinha aqui, ó. Tá bom, ó? Feijãozinho. Um almoço de família aqui, ó. Beleza, ó. Feijãozinho, um arrozinho. Gostou, filha? Vai aí. Ó. Vamos dar uma anezinha. E a carninha aqui. Tá bom? Deixa eu pôr... Beleza. Fica aí, Jô. Vai dar a mão aí. E aqui a gente vai cortar aqui, ó. Tá bom? Aí, pessoal, ó. Cortou. E agora a gente vai experimentar. Mas antes disso, pessoal. Eu quero só fazer um agradecimento a todos vocês aí que estão acompanhando o churrasco em casa, tá? Que o nosso Deus abençoe a família de todos vocês aí, tá bom? Que vocês aí tenham uma ótima semana, um ótimo dia. E sempre acreditando no poder do nosso Deus maravilhoso. Beleza? Deus abençoe todos vocês. Agora vai experimentar. Fica bom. Fica bom? Bom. Picos, pronto, peito. Vamos porque tem dente. Olá, pessoal. Isso aqui foi uma receita mais do Jace em casa. Uma receita simples. Espero que tenha gostado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri